Conseguimos fazer um belo jogo, a equipe está de parabéns, conseguimos um bom resultado e essa festa está sendo linda. Acho que se tivesse um desejo, se realizar um sonho, é uma festa como essa, é impressionante. Todo mundo super satisfeito, empolgado, realizado pelo que a gente se reconquistou. Isso é o mais importante e dá os parabéns a todo mundo e que todo mundo possa se divertir também. Muito obrigada Jordel, palavras emocionadas do capitão do Benfica, quando o Frederico Jonas já foi à boleia com o Eliseu e esta Vespa realmente voltou ao Marquês de Pombal. E atenção porque vem aí nova volta, é ida e volta no palco do Marquês de Pombal. Eliseu bem pede às pessoas, eu acho que estamos a ver aí em casa as imagens, Eliseu bem pede às pessoas para se afastarem, para abrirem caminho, querem passar. Agora Jonas também vai a correr para abrir caminho, é sem dúvida uma festa a dois aqui, uma festa bem diferente. Eu vou tentar falar com Eliseu neste momento de consagração, aqui com a Reconquista. Eliseu, mais uma volta? Mais uma volta. Mas com o Jonas? Sim, sim, com o Jonas. Ok, então vamos esperar pela chegada do avançado brasileiro. Agora sim, abriu o caminho Jonas, já vem novamente a correr muito rapidamente e aqui vai ser um espetáculo à parte, Andreia. Por completo, Frederico, eu estou aqui a meio caminho e espero mesmo que esta viagem corra bem, porque temos que ficar todos inteiros, não é, no final desta noite. E aí vêm eles. A minha preocupação é mesmo se Jonas está bem agarradinho a Eliseu, vamos abrir caminho, é o que eles pedem, para fazer esta viagem. E esta é a viagem da Reconquista. E começou e está a correr bem, portanto vamos esperar que corra tudo bem, mas está, todas as pessoas que estão aqui no palco estão a colaborar, portanto tem tudo para correr bem esta viagem. Tem sido muitas viagens esta temporada, muitas vitórias que culminam aqui com este grande momento de consagração junto aos adeptos. Eu concordo.